Olá amigos atiradores e apaixonados pelo mundo das armas, eu sou a Fábia Venera da Texas Gun House e estou de volta aqui no clube de tiro Old West com um super convidado que veio direto dos Estados Unidos e vai dar uns tiros hoje aqui com a gente. Vamos testar as armas turcas da Girsan. E adivinha quem está aqui com a gente hoje? Royce Grace. E aí Royce, tudo jóia? Eu vim para aprender. Opa! Ele tem uma coleção gigantesca lá de armas, então a gente teve que escolher uma arma que ele não tinha lá. Então a gente achou essa daqui, na plataforma 1911 e nós vamos fazer uma brincadeira aqui. Está preparado aí para dar uns tiros? Deixa que você me ensine. Sou novato. Eu acho que está escondendo o jogo, mas a gente vai descobrir daqui a pouco ali. Bora lá então, uns tiros. Vamos lá. Então pessoal, vamos à nossa arma de hoje. Nós trouxemos aqui para vocês essas armas turcas, a Girsan. Das armas importadas que nós temos hoje no mercado brasileiro, Ela não é uma arma tão conhecida porque ela está entrando agora no mercado. E já veio com tudo, né? Com vários modelos diferentes. Temos Strike Fire e temos outros modelos de pistola. E trouxemos para vocês hoje os modelos 1911, nos calibres 45 ACP e no calibre 9mm. Então antes da gente começar aqui a entrar nos detalhes da arma, Eu só vou mostrar para vocês então aqui, essa primeira arma que ela é um pouco maior, né? Nós temos aqui o cano dela de 5 polegadas, essa aqui é no calibre 45 e o modelo é MC 1911, né? Pela plataforma 1911. Então MC 1911 S. Aqui do lado nós temos a uma no calibre 9mm, essa aqui é o modelo MC 1911 C. E aqui, essa menorzinha no calibre 45 é a MC 1911 SC. Então hoje nós trouxemos esses três modelos para falar sobre esses modelos aqui para vocês. Visualmente, primeira impressão que eu tive dessas armas, ela tem um acabamento excepcional, né? Armas bonitas e bem acabadas. Então vamos ver se elas são só bonitas ou se são também funcionais. Então vamos lá. Vamos começar aqui pela menor, que é no calibre 45. É a plataforma favorita do nosso querido Bene Barbosa, que tem as tretas aí da 1911. Então modelo 1911. Nós temos aqui de comprimento de cano 3 polegadas, né? 3.3, algo assim. Então aqui está ela, deixa eu virar aqui para vocês verem do outro lado. Já vem com essa tala aqui e ela é duotone, né? Acabamento em cera coat. Então todas elas na empunhadura, você vai ver que ela tem uma empunhadura, não é aquela... Muitas vezes até na Embel também, que a plataforma que a gente tem aqui no Brasil, que a gente conhece muito, fala bastante, são as da Embel, né? Que vem nessa plataforma 1911. E temos as Taurus também 1911. Aqui é um pouquinho mais saltado, né? E essa empunhadura ficou uma empunhadura super confortável. Então você segura sem atrapalhar muito, sem ter que fazer muita pressão e não machuca a tua mão aqui. Então tem uma empunhadura bem gostosa. Aqui nós temos também no calibre 9mm, que é o calibre que hoje está mais popular aí no Brasil. Então você tem uma arma na plataforma 1911 com um calibre mais suave, né? Essa primeira aqui, não sei se eu falei para vocês, é no calibre 45. Só um detalhe aqui dela, que essa aqui a gente vem com o sistema de alça e massa dela, é regulável. Então aqui, vou dar uns detalhes aqui na arma. Ele é todo preto, né? Porém, ele é regulável. Ela acompanha dois carregadores. Essa menor aqui, no calibre 45, capacidade de seis munições. Aqui na 9, vamos voltar para a 9. É a mesma coisa, o slide gatilho, o reset do gatilho. A gente sentiu a mesma coisa. É a diferença que nós temos aqui no sistema de alça e massa. Sistema de três pontos e, no caso, essa aqui não é regulável. Só mostrar para vocês aqui, né, os detalhes dela aqui de retém de ferrolho, retém de carregador. E temos a standard aqui. Os detalhes dela, ela vem em duas cores. Esse é o acabamento que vem com essa arma. Não é uma arma tão pesada assim, né? Ela é toda de ferro, mas não é tão pesada assim. Pesa mais ou menos aí um quilo, um quilo e cem. Então, já ouvi algumas pessoas falando que pelo peso dela dá para usar para porte. Minha opinião pessoal, como ela tem muitos... É uma 1911, então ela tem muitas coisas aqui saltadas da arma que podem engatar na tua roupa. Então, eu pessoalmente preferiria uma arma mais lisa para um porte. Eu utilizaria ela mais para um tiro esportivo, para defesa pessoal em casa. Uma excelente arma, que você não precisa ver lá. O tiro esportivo e o tiro recreativo você vai ter, vai se divertir bastante, né? E vai ter um bom proveito dessas armas nessa plataforma 1911. Então, agora a gente está aqui. Esse modelo aqui também é um modelo no calibre 9 milímetros. Ela é dual collar. originalmente vem com essa tala, tala preta. E nós já trocamos aqui por essa tala de madeira. E você pode ir no mercado, você vai achar várias talas diferentes, né? Aqui temos um outro modelo da tala de madeira. que você pode estar fazendo essa customização. Então, como o outro modelo ali de 9 milímetros, o que está mudando aqui realmente é a cor, né? Sistema de alça e massa dela, três pontos. E aqui uma arma linda. Muito bem acabada. Primeira impressão, melhor possível desta arma. Agora nós vamos para a desmontagem dela. Vocês vão ver que é uma desmontagem, não é uma desmontagem tão simples quanto outras pistolas. Porém, não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Qualquer um consegue fazer a desmontagem para fazer a manutenção. Pessoal, vamos à nossa desmontagem. Só para confirmar, sem carregador. Arma limpa. Então, vamos lá. Não temos nenhum problema aqui. Desmontagem dela é bem simples. Apoia lá na mesa. Virada. A arma está diferente para mim. Eu vou usar uma tampinha de caneta. Algumas pessoas não precisam usar nada, porque não tem unha grande. Então, pressiona esta parte aqui para baixo. E você vai girar a bucha aqui, ó, para o lado esquerdo. Aí, com cuidado, você tira a mola para ela não sair voando. e já começa a colocar todas as peças em ordem. Então, agora eu giro para a direita para eu poder tirar a bucha. Então, tiramos a bucha e a minha segunda peça aqui, que a gente vai alinhando. Próximo passo. Está vendo o botãozinho aqui do nosso retém? Eu pressiono ele. Opa! Primeiramente aqui. Nós temos os entalhes aqui. Esse aqui é o entalhe do retém do ferrolho. Esse outro detalhe, consegue dar um zoom aqui? Esse detalhe aqui, esse entalhe, é o que a gente vai alinhar aqui com o nosso retém. Então, alinhei aqui. Aperto no botão que eu já mostrei para vocês do outro lado. Opa! Bom, bem simples. Não precisa de nenhuma ferramenta, canivete, chave de fenda, nada. Minha terceira peça. Aqui eu desmonto, então, minha armação do conjunto do ferrolho. Conjunto do ferrolho, agora nós vamos tirar a guia da mola e vamos tirar o cano, que aqui, nesse caso, ele sai para frente. Então, está aqui. A gente faz a manutenção dela, normalmente, para montagem em serviço inverso. Coloco o nosso cano, em seguida, a guia da mola. Nossa, armação! Vocês viram como facilita quando está tudo na ordem? O início aqui, eu coloco de cabeça para baixo. Opa! Só para não cair as peças, depois a gente já gira para continuar aqui. Novamente, o que a gente faz? Vamos alinhar esse entalhe com essa abertura que nós temos aqui. Então, aqui, alinhado. Conferir aqui, né? Que não tem nada obstruindo aqui esse orifício. Vamos colocar de volta nossa alavanca de desmontagem, que é o mesmo do retém. Ó, facilmente já entrou. E agora, nós vamos colocar a bucha que segura o nosso cano, que segura... Rapidinho ela entrou. Deixa eu tirar aqui só para mostrar para vocês. Que ela tem... Vai ter aqui um detalhezinho. E esse detalhe, ele vai... Ele entra nessa... No espaço aqui que tem na armação. Então, ele já entrou. A arma de novo está virada de frente para mim. O que eu faço? Giro a bucha para o lado esquerdo e vou colocar a minha mola. Essa, na minha opinião, é a parte mais triquezinha aqui, mais chatinha, porque eu vou ter que baixar essa mola. ao mesmo tempo que a gente gira a bucha. Então, coloquei aqui, girei a bucha. Está montada a nossa arma. Vamos ver se ela vai, ó, funcionando o nosso perrolho. Então, está montada a nossa arma. E agora, então, pessoal, nós vamos para o tiro. Vamos fazer uma brincadeira. Na verdade, não vai ser um teste de arma. A gente vai estar fazendo um tiro recreativo, né, com o nosso amigo Royce Grace. Ele veio dos Estados Unidos para cá, está passando uns dias aqui no Brasil e a gente aproveitou para trazer ele para fazer uma brincadeira, fazer uns disparos com essa pistola, com a Gersan, na plataforma 1911. Bora lá? Vamos começar os disparos. Arma novinha, limpinha aqui. Os dois sentidos limpa, né? Não foi usada ainda. Então, as armas estão... Primeiro os disparos. E vamos ver aí. Vamos dar uns disparos para ver o que vai acontecer. Bora lá? Vamos testar, né? Vamos testar. Análise de alvo aí. Vamos para a... Fomos, como é que é, boicotados aqui. Colocaram a árvore inclinada para cá. Mas acertei tudo. Mas todos tem disparo. Isso, da caixa. Tirado da caixa. Falei para vocês que ele estava escondendo o jogo. Como é que chama? Beginner's luck. Beginner's luck? Let's see. Sorte iniciante. Vamos ver aí, ó. Ok. Agora vai ser um... um duelo entre os dois. Maneiro. Ok. Ok. Load and make ready. Ok. Shooter's ready. Stand by. Go! Aí, aí. Então, você esperou ele atirar primeiro? para eu gastar minha munição toda. Pô, isso pode ir? Cara, não sei. Ela tem uma estratégia boa. Estratégia boa. Estratégia? Ganas perdendo. Acabou que ficou empatado, cara. Não? Empatado. Não? Pois é. 3x2. 3x2 para ela. Porque o outro bateu e não veio, né? É que ele não veio, mas acho que foi 3x3, tá 3x3, né? Tá 3x3. Tá. Primeira, ela me enganou. Ela me enganou. Levou, ganhou, mas me enganou. Como diz o capitão, estratégia? É, foi estratégia. Agora não tem importância, não. Daqui a pouco a gente vai largar a zama, mas a gente vai sair na mão. Ferrou. Porque ele levou a gente na mão. Mas vocês sabem que eu sou corredora, eu corro 10 quilômetros fácil. Então, tranquilo. Você não corre, não, né? Eu corro muito. Pô, ferrou isso. Ferrou. Agora vocês já estão falando do meu jogo. Olha o tamanho das minhas pernas. Dá dois passos. Vou apanhar e cansada ainda. Olha, tiradores, para o grande desempate do duelo. Stand by. Go. Ele falou que deu mais munição para ela. Não, foi oito e oito. Como é que ela continuou? Eu dou mais dois tiros do que eu. Olha, então, pessoal. Cinco disparos nos pleitos ali na frente. Aí agora é isso. Cinco pleitos escamoteados, né? Estão camuflados ali. Quem pega o tempo, então? Aí vai ter os convidados aqui também. Quem perder, né? Fizer maior tempo ou deixar algum alvo ali, vai no gás de pimenta. Menos o Royce, que ele é o nosso convidado especial. Não pode, né? O convidado não pode. Eu estou com câncer. É que ele comprou o spray. A gente trouxe o spray aqui. Agora, como é que foi? Tampou o ovo? Finalizando aqui o nosso vídeo, os nossos disparos. O que você achou da arma? A primeira vez que eu estava atirando com ela, a gente foi bem assim, né? Tirou da caixa e ir direto para o alvo metálico, sem testar em papel, para ver se estava bem centrado ou não. Mas o que você achou aí? A arma é boa. Gostei da arma. Mas eu não acredito em bom aluno ou mau aluno. Eu acredito em bom professor e em mau professor. Então, se eu errasse o alvo, a culpa era sua. Eu acertei. Atirei bem. Então, tá bom. E acertou a 50 metros, hein? Já saí com moral aqui de hoje. Não, a gente fez mais aqui, né? Uma brincadeira mesmo. Descontrair um pouquinho, né? Não, mas fica o convite para fazer um combate veicular, depois um... Voltando ao lugar, tio, hein? Será muito bem-vindo aqui. As portas sempre estão abertas aí. Obrigado. Sempre aprendendo. Fala um pouquinho da coleção aí. Ah, tem uma... Ele tem uma coleção gigantesca lá de armas. Tem mais arma do que eu, que sou a dona de loja de armas aí. Mas o que nós temos de legal lá? Que eu vi por cima assim, só tinha brinquedo... Eu não tenho, é tudo de plástico, é tudo de chumbinho. É tudo airsoft? É tudo airsoft. É tudo airsoft, já. Tem nada não, é tudo airsoft. Não, é show de bola. Abração aí, hein? Obrigado. Obrigadão pela presença. Obrigado pela hospitalidade. Não, tranquilo. Logo nos encontramos de novo aí. Não precisei correr, não apanhei. Obrigadão. Valeu, galera. Obrigado.